Salve, salve, amigos e amantes dos vintage! Como estão vocês, meus amigos? Estou com saudade de todos. Estou devendo aí para vocês... Estou devendo para vocês fazer vídeo! Fazer vídeo! Qual é o dia de hoje? Qual é o dia de hoje? É dia 28! É verdade! Certo? Bom, queria mandar um abraço para o meu amigo André Quintal. Ele entrou em contato comigo, falando... Augustinho, o que houve contigo que você está sumido? É, eu estou sumido, estou sumido. Mas estou vivo, não estou gripado. Agora, o meu áudio está um pouco melhor, não está dando tanto eco. Estou usando aí um headphone H390 da Logitech. Então, eu pretendo utilizar esse tipo de fone, que ele tem esse microfone, para ficar mais centrado o áudio, para a gente poder fazer os vídeos com uma melhor explicação. Não é verdade? A bancada continua uma baguncinha normal, né? Normal. Deixa eu tirar as coisas aqui, para eu abrir o vídeo para vocês. Mas não estou mentindo para vocês, tá? Não estou mentindo para vocês. Vamos chamar aqui no fader. Ok? Aqui é a minha bancadinha. Não fazer propaganda. Merchandise. Tá certo. Então, vamos voltar aqui para a web. Fiz uma pergunta aí para a comunidade. Mandar um abraço para a Joel Gomes Alves, nosso inscrito aí, né? Otávio Nascimento, Gustavo Patias. Deixa eu ver todos aqui, entende? Aqui é os meus inscritos. Não vai dar, né? Não vai dar para eu rodar essa lista, porque ela é enorme, né? Não cheguei ainda aos 10 mil, mas rumo aos 10 mil. Entende? Eu queria chegar, queria chegar aos 10 mil, né? Que é um mínimo para a comunidade, para você ser membro, ajudar o canal, né? E isso vai aumentar mais o meu compromisso que eu tenho com você, né? Com vocês aí na web, né? Isso vocês podendo ajudar aí o canal. Porque até então, eu quero postar tudo que eu faço na bancada, né? E é um aprendizado. Tem gente que me liga quase todo dia, né? Para perguntar, pô, Augusto, manda mais vídeo, eu estou aprendendo. Nossa, eu fico feliz da vida, ok? Então, a gente está vendo aqui os inscritos. Tem muita gente aqui, né? Agora não dá. Tem canais aí com poucos inscritos, tem canais aí com bastante inscritos, né? Mas não dá para rodar tudo aqui, né? Então, é isso, pessoal. É vamos que vamos, né? Aqui, de inscrito, está com 7.223, então, está faltando um pouco mais de 2.800. 2.800, até um pouco. 2.800, 780, né? A gente atinge aí a meta dos 10 mil para o canal. Mesmo para eu poder abrir, né? Não é nem lance de monetização, porque... Está vendo? É... Publicações de clube dos canais. Ver mais. O felicido. Vamos ver. Clube de canais, primeiros passos. Vamos ver se dá para rolar. Entende? Então, é isso. É botar vocês aí... Eu tenho que só consertar os direitos autorais, porque eu andei pecando, entende? Em dois vídeos aqui, que está com problema nas correspondências, né? Mas é aí. Tem legenda? Não sei. Quantos idiomas estão aqui? Está publicado em inglês. Pô, é mesmo. Tem que ir até ver. O que é esse 1 aqui? Tem muita coisa no YouTube. Depois que passou para o estúdio, né? Eu tenho que responder. Tem coisas aqui para responder. Está vendo? Não dá. É... Porque... Veja só. Eu quero ministrar. O canal não é... Eu não ganho quase nada com o vídeo. Entendeu? Eu só deixo para ele rolar. Para que todo mundo possa assistir os vídeos. Está certo? Mas não ganho dinheiro. Não é a minha fonte principal de renda. Entende? Então, eu tenho minhas outras fontes, né? Eu quero mesmo passar... Compartilhar conhecimento técnico. Essa semana tem algumas coisas para terminar. Ainda dá fila de 2019. E, além do mais, eu tenho um G3500 do meu amigo Tiago. Para a gente fazer barba, cabelo e bigode nele. Ok? E vamos fazer. Eu estou falando para vocês. Não estou pegando nada. Eu estou com coisa suficiente para entregar ainda esse ano. E ainda o problema dessa epidemia aí... Piorou as coisas, entende? É fornecedor que está fechado. Não estou... Tem cliente que, poxa, já até me pagou o sinal. Estou para encomendar a peça. É o caso do Carlos Alberto de Bangu. Eu não consegui encomendar porque o fornecedor disse que... Ah, dia 7 de abril, vamos voltar a trabalhar. Ninguém voltou. Ninguém votou porque o governador proibiu todo mundo ficar indo dentro de casa. Porra, eu falei. Poxa, gente. Vamos pegar os nossos entes. Pai, mãe, tio. Porra, vamos isolar eles e a vida continua, gente. Continua. Uma simples gripe. As gripes no Japão, para você ter uma ideia... O Oriental, sempre que tivesse uma gripe, sempre andava de máscara. Porque estava gripado. É questão de cultura, entende? Eu não estou aqui para formar a sua opinião que tem que fazer ou deixar de fazer. Quem assistiu Jasper, quem assistiu Changeman nos anos 80, 90, mostrava que os personagens, quando estavam gripados, usavam a própria máscara. Entende? Essa parada. Usava máscara para não contaminar outras pessoas, entendeu? Então, a vida seguia. Eu acho que é isso. Alguns clientes já vieram me visitar. Está lindo. O pessoal está parecendo Darth Vader, com aquela máscara, coisa e tal. Eu já fiz as minhas, né? As minhas... Tem uns amigos de um determinado game, chamado World of Warcraft. Deu a ideia. Falou, pô, Augustinho, por que você não bota o símbolo da aliança, que é um leão, né? Da máscara. Falei, porra, boa ideia. Mas eu espero que a Blizzard Gaming não venha em cima de mim, né? Por causa de direito autoral. Mas é isso, pessoal. Eu estou bem. Estou bem. Aqui na minha humilde... Humilde... Estou querendo comprar um teclado bom, mas tem que ser wireless. Talvez seja até o Lightspeed, da Logitech. Está lá? Lightspeed. Mas o problema é que, cara, eu não vou mentir para vocês. Cara, está tudo caro. Porra, teclado custava R$ 400,00. O teclado. Hoje está quase R$ 750,00 o teclado. O que você comprou, comprou. O que não comprou, deixa rolar, porque você não vai nem saber. Entende? Sei lá. Está tudo caro. O problema é que eu vou falar outra coisa para vocês. Gente, independente de política... Eu nunca comentei de política aqui no canal, está certo? Mas fale com o teu político. O político que você votou, ter a ideia de fazer projetos para que fábricas de componente eletroeletrônico seja instalada aqui em solo brasileiro. Entende? As fábricas... Vamos reativar as fábricas de componente eletrônico, de capacitor. O Brasil fabricava isso no passado. Hoje temos que comprar, comprar na China. E olha só. Lá fora... Lá fora parece que o tráfego aéreo voltou. Eles estão voltando. Só que aqui no Brasil está tudo parado, cara. E o que está chegando, por acaso está chegando alguma coisa, está ficando tudo em Curitiba, né? No posto da Receita, né? O Bingu, os sites lá chinês, está maluco, né? Eu tinha uma encomenda que eu tinha feito em janeiro. Não entrou, cara. Era... Era... Integrados da Itachi para recuperar os blocos dos Marant e do Sansui. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu pedi ao cliente, olha, vamos esperar tudo normalizar, porque eu preciso dessas peças aqui. Entende? Pô, o que será de mim? O que será de nós, técnicos de eletrônica, que precisamos de componente? Entende? É isso, pessoal. Vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto aqui na G Vintage Eletrônica. Ok? Do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. E obrigado aí para os amigos que pensaram em mim. Continua pensando em mim. Manda sempre mensagem. Aqui é o meu Godolfito todo manchado de dedo. Tem que passar um paninho. Um paninho. Então, aqui é o meu WhatsApp pessoal, que eu só deixo amigos aqui. E tem o do trabalho, que está aqui. Então, tem algumas pessoas aqui que eu estou separando meus mundos. Eu falo para vocês. Meu WhatsApp está no telefone principal. Aquele 2441-5454. Esse é meu WhatsApp do trabalho. E eu tenho o WhatsApp pessoal. O pessoal já geralmente são pessoas mais chegadas. É bem fácil vocês me mandarem alguma mensagem no principal, meu pessoal. E eu vou responder em outro WhatsApp e te bloquear no principal. Porque esse daqui é meu pessoal. Tá certo? Agora, vou te responder o que fala. Tudo do AG é no empresarial. Tá? O WhatsApp comercial. Esse daí eu vou falar com vocês com certeza. Agora, pessoal, coisa de família e amigo, está no celular. Está no WhatsApp celular. Eu não falo nada sobre a AG. A AG eu estou falando no empresarial. Por favor, só não, não, não insista. Tem gente que me ligou, não sei. Eu acho que quem foi, meu Deus. Teve alguém aqui que falou. Poxa, eu estou querendo montar um amplificador do mergulhão. Ou do coelho, coisa e tal. Eu falei, olha, procuro o André Quintal. Não é comigo, não. Aí eu peguei e passei o contato do André Quintal. Porque ele que está acostumado a montar, gabinetar, coisa e tal. É o ritmo dele, né? Nada contra. Meu lance aqui, ou é montar alguma coisa do zero, feito por mim. Ou montar, consertar, fazer manutenção. Que é uma das propostas que eu trabalho aqui. Está certo, meus amigos? Está certo? Mas vamos que vamos. O show não pode parar. 28 do 4, 2020. Uma terça-feira. É uma terça-feira epidêmica. Vamos voltar ao trabalho. Essa para... Para... É... Sorrindo, sorrindo. É só de falar, cara. A gente está com um pepino nas costas. É um pepino. Mas, gente, todo brasileiro está... 10 anos para o Brasil se recuperar dessa bagaça. 10 anos. É uma coisa meio calculada, tipo, 50 bilhões de reais. Sabe o que é isso, maluco? É essa parada. Não está sabendo? É porque aonde você está se informando, está te desinformando. Você... Eu não queria comentar de política nesse canal. Entende? Porque aqui não é política. Mas, gente, leia um bom livro. Tem vários aí. Mas, de preferência, assuntos conservadores. Eu amo vintage. Eu amo restauração. Não é à toa que a gente é conservador. Um abraço para vocês. Fui. Um abraço para vocês. Obrigado.